Olá, tudo certo? Concurseiro está lá no seu edital a lei 14.172, internet e educação. É uma lei miudinha, muito, muito, muito miudinha. Nem sei porque resolveram cobrar essa legislação no seu edital, mas vamos lá, vamos analisar. É uma lei que vem acrescentar e garantir, acrescentar mais uma legislação no rol das garantias, para garantir a internet com fins educacionais aos alunos e professores da educação básica pública. Infelizmente, nós temos aí um grande abismo quando a gente fala em acesso ao mundo digital. Infelizmente, os alunos e professores da rede pública ficam muito, muito afastados dessa que é uma realidade nacional. Quem tem aí o mínimo de recurso, as escolas privadas que têm o mínimo de recurso, têm acesso ao universo digital, enquanto que as escolas públicas estão aí demorando, demorando, demorando. E a lei vem dar esse empurrão para ver se a coisa vai, se a coisa funciona. A União entregará aos estados e ao DF o valor de mais de 3 bilhões e 500 mil reais para aplicação pelos poderes executivos estaduais e do DF vem ações para garantir o acesso à internet, tanto para fins educacionais, tanto aos alunos quanto aos professores da rede pública de ensino. E isso foi uma necessidade, esse empurrão dado por essa lei em virtude da calamidade pública decorrente da pandemia provocada pela Covid-19. São beneficiários das ações de que trata essa lei? O nome já está falando, né? Os alunos da rede pública de ensino dos estados, do DF e municípios, está DF e municípios. Você não vê aqui os alunos do âmbito federal, ok? Outra legislação, outro recurso, quer dizer, nem a legislação, recurso do próprio âmbito federal. Então, esses recursos aqui, essa dotação financeira foi para as redes públicas dos estados, Distrito Federal e municípios. E vai atender os alunos aí que pertencem à família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. E os matriculados nas escolas e comunidades indígenas e quilombolas, ok? Bem como os professores da educação básica dessas redes aí, ok? Então, assim, foi um meio de acelerar essa inserção que já deveria estar acontecendo, né? Mas, com a pandemia provocada pela Covid-19, nós tivemos aí um grande abismo social provocado aí pelo fechamento das escolas. E, enquanto na iniciativa privada estava sendo suprida pelo acesso online, pela escola virtual, na rede pública, nada disso estava acontecendo na grande maioria das instituições públicas de ensino. Então, vem essa legislação para conceder essa dotação financeira às entidades públicas de ensino estaduais, distritais e municipais, ok? Então, é isso. Por isso que eu até estranhei quando essa lei foi requerida num concurso, porque o objetivo, né, era exatamente garantir o acesso ao universo digital com vias educacionais para suprir esse abismo aí provocado pela pandemia, né, decorrente do isolamento provocado pela pandemia. Então, assim, é uma legislação que, se tiver uma questão, né, vai ser muita. E vai ser uma legislação transitória. Não tem porquê, não sei porquê que o examinador cobrou isso de você. Mas, vamos lá. Finalidade, proporções e prioridades, né, os recursos devem atender a finalidade, proporções e prioridades. Contratação de soluções de conectividade móvel para a realização e acompanhamento das atividades pedagógicas não presenciais, vinculado ao conteúdo curriculares, por meio de uso da tecnologia, da informação, da comunicação, pelos beneficiários da legislação. Com prioridade, presta atenção nessa prioridade, para os alunos de ensino médio e os alunos do ensino fundamental. E os professores de ensino médio e ensino fundamental, nesta ordem. Primeiro, os alunos de ensino médio precisam ser atendidos. É justo, né, eles já vão enfrentar ali, na sequência, o Enem, concorrendo junto com os alunos das escolas privadas, que continuaram com seus estudos porque tinham os recursos adequados, né, enquanto que o aluno da escola pública, que já tem uma deficiência histórica, teve essa deficiência agravada pelo isolamento da pandemia, por conta da falta de recurso tecnológico necessário para continuar seus estudos. utilização de, no máximo, 50% para aquisição de terminais portáteis, que possibilita acesso à rede de dados móveis para uso, exatamente, pelos mesmos beneficiários. Com prioridade para os alunos de ensino médio e os professores de ensino médio. Nessa ordem também. Primeiro os alunos, ensino médio e depois os professores. A critério do Estado e do DF, os terminais poderão ser cedidos para os professores e alunos em caráter permanente ou temporário, individual e intransferível. Hipótese em que deverão ser devolvidos às autoridades competentes em bom funcionamento no prazo estabelecido o termo de compromisso firmado entre o poder público beneficiário ou o seu responsável, que a gente está falando da grande maioria aí, que são menores de idade, né, os alunos. As autoridades competentes das secretarias de educação, ou seja, do Estado, DF e municípios, deverão fornecer às empresas contratadas para o fornecimento dessas soluções de conectividade os dados pessoais de professores e dos pais responsáveis. A gente tem a lei geral de proteção de dados, mas é que existe uma finalidade pública fundamental. Então a entidade pública que tem esses dados armazenados, que são controladores desses dados, vão por lei já autorizada, independente da autorização do titular do direito do dado, fornecer essas informações às empresas de conectividade, ok? Então elas podem fornecer dados pessoais de professores e de pais ou responsáveis alunos. Perceba, não é dos alunos, é dos maiores de idade aqui, dos professores e pais ou responsáveis alunos de instituições que manifestarem interesse no acesso desse benefício, com informações suficientes para indicar aí os terminais de acesso à internet por eles utilizados. As Secretarias de Educação, também do Estado, EF e Município, deverão manter, claro, atualizar as informações. A omissão é informar ou processar os dados, ou fornecimento de dados inverídicos, importa em, claro, responsabilidade dos agentes públicos. E aí ele vai responder de acordo com o seu estatuto, que ele tem o dever ao zelo no seu desempenho profissional. Quando ele falta com esse dever, tem lá o estatuto do servidor com as punições pertinentes pelo descumprimento do dever. O acesso dos professores e dos alunos a esse benefício estará condicionado ao fornecimento das informações, que não dá para os alunos ou os professores terem acesso à conectividade sem fornecer os dados pessoais. Não existe milagre, né? Tem que ser. Agora, quem recebe esses dados pessoais tem responsabilidade no uso desses dados. O tratamento dos dados pessoais referente às informações vai ser regulamentado e protegido pela LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. E de acordo com as demais normas. vedada sua comercialização e compartilhamento de dados pelos contratados. A LGPD, ela inclusive já estabelece as penalidades aplicáveis por quem não cuida, não zela pelos dados, né? Os controladores e os usuários não... Perdão, e os operadores que não atuam de acordo com o comando legal, já na própria legislação, na LGPD, tem ali a previsão das penalidades cabíveis, ok? Os dados pessoais fornecidos às empresas contratadas serão limitados no mínimo necessário. Não precisa. É só os dados necessários para a conectividade acontecer e fluir. É isso, o básico, né? Existem chamados dados pessoais sensíveis, que muitas vezes não vão ser coletados, que são aqueles dados pessoais que possibilitam, infelizmente, na nossa sociedade preconceituosa, a discriminação abusiva. Então, se esses dados não forem extremamente necessários ao exercício da conectividade, não precisa desses dados. Então, a escola vai fornecer somente os dados necessários para esse exercício pedagógico através do universo virtual. Certo? Tranquilo? As pessoas jurídicas de direito privado, nacionais ou estrangeiras, que estejam em situação regular no país, poderão doar terminais portátil de acesso à rede de dados móveis, com vista à implementação das ações dessa legislação. As doações, nos termos de regulamento, serão realizadas por meio do chamamento público ou manifestação de interesse. Para o cumprimento das medidas, poderão ser utilizadas várias fontes de recurso, como as dotações orçamentárias da União, observado, claro, os termos de quaisquer normas de regime extraordinário fiscal, financeiro. O FUST, o que é o FUST? Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação, instituído pela lei de 2000, né? Lei antiga, 9.998. Sempre observado aí os termos de quaisquer normas em regime extraordinário fiscal, financeiro. Olha, essa legislação, ela exige uma simples leitura, porque não vale a pena você aprofundar. É só você saber, em linhas gerais, o que foi feito para suprir esse abismo provocado aí pela pandemia, pelo isolamento decorrente da pandemia para os alunos da rede pública, né? E demorou, demorou. E a implementação da lei, a gente não sabe qual foi a amplitude fática, né? Na implementação da lei. Será que ela realmente conseguiu atender a todos os alunos que ficaram aí... Ficaram fora da educação nesses anos de pandemia. Ficaram fora do conteúdo pedagógico, né? Muito triste. Se foi ruim para quem estava na iniciativa privada, imagina a escola pública. E pode também, outra base financeira, saldo correspondente a metas não cumpridos dos planos gerais de metas da universalização firmadas entre o poder concedente dos serviços de telecomunicações e as concessionárias. E outras. Então, é um rol exemplificativo as fontes de recursos. São, ó, aqui são exemplos de onde que vem, porque tem que ter dinheiro para financiar isso, né? E de onde que vem. Exemplo, rol exemplificativo. É uma legislação, você podia fazer uma leitura básica, simples. O objetivo é concurso público. Não vale a pena explicar certos termos ali. É só você ter realmente uma noção do que a legislação tem como objetivo. E pronto, legislação curtíssima. E finalizamos aqui a nossa análise, nosso voo panorâmico, né? Olha, sucesso para você. Pare de responsabilizar a sorte ou as outras pessoas. Compremeta-se com suas aprovações e supere os desafios. A vida sempre apresenta vários desafios. E o maior desafio deles está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. A gente acredita no nosso potencial, nas nossas possibilidades de superação. Muita coisa se resolve. Muito. Sucesso para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.